E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu falar rápido que o Dragon vem. Para quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. No vídeo de hoje, estamos tentando sobreviver de suestimar-me mais uma vez. Eita, pegando fogo, bicho! Eita, esqueci de fazer a edição lá do Soquinho, do Soquinho, do Soquinho. Esse Dragon não deixa quieto. Deixa eu ver o que é que eu faço. Uh! Toma esse, Dragon! Uh! Tá precisando o que? Ih, teve em ele. Toma. Toma. Toma esse Dragon. Caraca, velho! Que ataque é esse, velho? O Dragon solta mortal, faz outra zumba. Ih, caiu! Ha! Toma essa. Nossa, velho! Aqueles bichos lá que... O Uta enfrentou, não gosta desse bicho. Ele já taca para valer, velho. E outra. Isso aí fura, gente. Nossa, velho. O Uta mesmo, se ele bater com o Uta, ele prende o Uta. Tem que atacar ele sempre de frente, ó. Vai não conseguir atacar a gente. Toma. Cai logo, cai logo, cai logo. Eita, velho, está quase empurrando. Toma. Eita, bag. Toma. Eita, quase, velho. Fui por foco, ué. Só ele, o Uta aqui. Pera aí. Tem que atacar pela frente. Como eu falei pra vocês, toma. Hum, nem vem batendo essas perrinhas assim, tu acionando assim. Vamos lá. Esse aqui é o bicho naquele lado. Não, vamos deixar o bicho quietinho, né, gente. Vamos deixar ele quietinho, né. Que o uça não faz nada com ninguém. O uça é muito bom assim. Mas, o outro lado, se tem um monstro verde ali, muito feio. O uça, vamos pegar ele. Que que eu li? Ah, o bicho voando. O menos mal, eu acho que é outra coisa, tipo, que eu tava saindo pelo chão. Tem aquela suave friosa. Caiu. Ah, sai foda. Isso é muito fraco, né. Olha o bicho daquele lá que a gente picou, galera. Eita, velho, que soltão. Então a gente consegue escalar isso aqui, pra ele chegar na floresta. Vamos ver se a gente consegue escalar isso aqui. O outro, vendo já uma coisa ali em cima. Caraca, tem um bicho daquele lá de pedra que tá brigando com alguma coisa aqui. Tá querendo o que, velho? Toma, toma. Vai fora. Vai fora. Seu pedregulho. Eita, velho. Sai, sai. Caraca, velho. Toma. Caraca, velho. Tá precisando que eu sei quem vai me atacar desse jeito. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma. Olha lá, velho. Tem algumas coisas ali em cima também, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tô com uma leve pressão que isso aqui é o vulcão. E eu espero que não. Tem alguma coisa alfa aqui, ó. Que que é isso aqui? Esqueletos? Toma. Sai. Seus mortos vivos. Toma. Toma. Na cabeça. Eita. Acho que pra matar eles aqui, galera, podia só tipo... Eita, laranja. Só arrancar a cabeça, né? Entenderam a piada? Porque se na cabeça acontece, não chega. Toma. 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 Sua feiosa. Sua arachnidia. Ai. Não, eu vou morrer ela. Ih, ela é fraquinha, gente. Olha. Toda azulzinha. Não vai morrer já. Se quiser o sangue dela é azul. Olha ali. Será que a gente consegue escalar isso aqui, galera? Tá alto pra caramba. Eu espero não cair ali de cima, né? Acho que dá. Isso aí, rodeando um pouquinho assim, que eu acho que vai dar. Caraca, velho. É muito alto isso aqui. É uma parede, praticamente. Vai, Sua, se você consegue. Uou. Uou. Tamo conseguindo. Calma. Se você não assiste mais, você vai conseguir. Eu acredito em você, você não. Vai, vai, vai. Eita, bem. Consegui. Bom, aparentemente, isso aqui são só rochas e tal. Acho que isso aqui não é o futuro, não. Vamos tentar escalar isso aqui. Por quê? Porque... Não sei. Por que eu vou subir mesmo, né? Agora, caramba, galera. Olha. Vou subir mesmo. Não sei. Puxo por cima. Ah, não sei. Não vou por mata mesmo na cima. Nossa, perceberam que, tipo... O sol mudou do nada. Não sei se é por conta de lá ser deserto. Não sei lá. Pode ser que não tenha nada a ver. Os bichos lá andem em dupla. The Flying Bull. Andem em dupla aqui, ó. Cadê o outro? Ele deve estar por aqui. Olha o tamanho dele. Eita, venha não pra cérebro. Venha não, me atacando não. Toma. E essa manchinha de sangue aí? Tá vindo, ó. Toma. Cai agora. O que você não tem? Carne. Só aparece carne, velho. Não sei o que. Como tá não, só aparece carne pra mim. Toma. Isso. E é não. Caiu. Tem que ver o que vocês tem aqui, velho. Que que é isso aqui, galera? Ah, é aquele tipo como é leão lá, sei lá. Toma. Bora. Morre, feio. Morre. Uou, tô vendo coisa alfa ali na frente já, galera. Olha. Caiu no outro lado aqui. Como é que é isso aqui? Pelo visto é granila, hein? Oh, é assim. É Does Musik Roux. Ah. Ah. Uou. Cesirium sumiu, galera. Centaurus. Não gosta de infiltrar Centaurus. São muitos, velho. Não era só... Começa a aparecer do nada assim. Toma. Isso vai, vai. Toma, sonse Centaurus, per humilioso. Morreu. Cadê o outro? Ah. Ei, ei, ei. Corre, corre, corre. Corre daí, corre. Ah, isso! É o momento de eu ir para o ataque! É o momento de eu ir para o ataque! Não vou conseguir dar um giro! Tem que fazer uma volta para ele acertar! Ou esperar ele passar! Mas ele não passa ali na vista! Ai ai! Sai, seu ferioso! Socorro! Eita! Outro aqui! Tira a flecha não, rapaz. Tira o que? Consegui, consegui. Enganei ele. Toma. Agora cai. Caraca, não cai não, velho. Morreu. Tem outra coisa alfa ali já. Mas naquele alfa ali não conta, né? Porque tipo... Eu fui matar e o bicho sumiu. Tem muito mais centauros aqui, galera. Acho que esse aqui é o lugar que eles vivem aqui. Tem muito, muito centauros mesmo. Olha, foi isso aqui mesmo que sumiu naquela hora. Olha, olha galera. Olha isso, velho. Sou homem, não sei o que é. Pra que essa história se você tá pegando aí? Sai fora, sai fora. Vai. Caraca, não acerta. Que mentira. Toma. Toma. Não acerta a flecha, eu tenho que acerta a boca. Morreu. Vou acabar logo com esse outro aqui. Que se quis, velho. Nossa, ficou tipo um ninho ali. Sei lá. Eita, velho. Tem dois bichos agora que me atacaram aqui. Um centauros de outro que eu não sei o que é, não. Cai fora. Cai fora. Cai fora, cai fora. Será que ele sentava ali atrás de mim? Espero que não. Deixa eu ver se ele veio atrás. Sei que eu nada mais rápido que ele. Não veio. Acho que como eu falei ali é um Nenisvige mesmo galera. Só tem Dodô por aqui. É um tipo de Dodô né galera. Não sei se achei que foi errado. Você me deixe nos comentários aí. Bata lendo fora desse aqui. É esse. Isso chama de que ele anda mais rápido na água do que na terra. Como você não tá nadando e cobriu ele? Ah tá. O que é isso aqui velho? Faça assim que não pareça um bicho galera. O que é? É só uma pedra. Meu do céu. Estava achando que ele é um bicho. Espera aí. Acho que isso aqui é uma cachoeira. Ei meu Deus do céu. Eita pega. Você é um bicho cara. Eu vou ficar na fruta. Não posso perder nem essa fruta. Eu tenho a fruta aqui em casa. Não posso perder nem essa fruta. Não posso perder. mais galera, não tem mais nada aqui pra te matar, galera. Esse foi o vídeo de hoje, se vocês tenham gostado. Arrebenta, dê um like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Até as próximas, é nóis, valeu e fui.